Oi, meu nome é Johanna, eu sou analista de contratos aqui na LS. A minha função é garantir que os projetos tenham um andamento adequado, com qualidade e garantir a satisfação do cliente. Eu gosto de trabalhar aqui porque a LS me proporcionou muito aprendizado. Aprendi muitas coisas, a gente teve vários cursos, várias oportunidades interessantes, então agradeço por isso, além do ambiente leve e inspirador. No meu tempo livre, eu gosto de ler e estar em contato com a natureza.